Mais um Santo Flow Mundo está no ar no oferecimento da obra de Maria Peregrinações, RDP Viagens. E estou aqui, bonito, com a camisa da RDP, Nossa Senhora Rainha das Peregrinações. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de visitar em Lisboa a Igreja de Santo Antônio. Eita, que maravilha, viu? Então, depois de fazer um tour pela cidade de Portugal, ter a oportunidade de comer o pastel de Belém, de conhecer a Torre de Belém. E estar ali naquele lugar lindo, maravilhoso, uma coisa linda. O Mosteiro de Jerônimos, ali a gente visita tudo e tal. E ali você vai ter a oportunidade de, quando chegar ali, o ônibus vai parar e a gente vai caminhando pelas ruas de Lisboa até chegar à Igreja de Santo Antônio. Olha, vou dizer uma coisa. Para mim foi uma das experiências mais marcantes. É uma igreja belíssima. É você olhar para aquela igreja e pensar no homem que guardou a fé, o homem que preservou a Santa Igreja, o homem que realmente buscou ser fiel àquilo que é a vida em Deus. O homem que é conhecido como o martelo dos hereges. E está ali. Está ali o lugar de Santo Antônio. O que é que tem na igreja? A gente entra na igreja, já tem a imagem de Santo Antônio, belíssima. Lá tem também, na verdade, vende lá a tradição dos pãezinhos de Santo Antônio, os pãezinhos abençoados de Santo Antônio. Lá você tem a oportunidade de comprar, levar e tudo. Ao redor da igreja de Santo Antônio também tem várias lojinhas com souvenirs. Mas, antes de falar sobre as lojinhas, eu quero falar sobre a igreja. É uma igreja belíssima. Não só a imagem de Santo Antônio, mas as outras imagens que tem na igreja. São imagens, assim, lindíssimas. Participar da missa ali na igreja de Santo Antônio. Mas, Guto, Santo Antônio de Lisboa é o mesmo Santo Antônio de Pádua? É, é o mesmo. Em Pádua é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Em Lisboa, Santo Antônio de Lisboa. Agora, ali dentro da igreja, você tem acesso do local de onde viveu Santo Antônio, que é a cripta, que é a casa de Santo Antônio, onde ele realmente nasceu. Então, ali tem essa experiência de você descer na cripta, bem estreitinho o lugar que a gente desce lá. Vai lá, desce na cripta, e ali tem realmente a oportunidade de olhar. Aqui nasceu Santo Antônio. Olha que experiência. Nossa, quando eu lembro, chega e emociona. É uma coisa belíssima, realmente. Você passa ali um tempinho, porque é sempre bastante gente. Até que no dia que a gente foi, não tinha tanto, não. E aí você faz ali a sua oração e depois volta. E aí você vai na igreja, você tem a oportunidade de rezar, sempre fazer aquelas fotos e tudo, fazer a sua oração, viver aquele momento de espiritualidade. Está certo? Aí a pergunta é, a língua de Santo Antônio está lá? Não, não está lá. Não está em Lisboa. Porém, você tem a oportunidade ali, tem uma lojinha, inclusive eu quero indicar, porque é uma loja que tem muita coisa interessante, a loja dentro da igreja de Santo Antônio. Muitas imagens bonitas de Santo Antônio. E tem um cartãozinho que você leva ali, por um preço, não é tão assim, um preço acessível, com uma contribuição, na verdade, um paninho que tocou a língua de Santo Antônio. Então, eu trouxe alguns quando eu vi, então é muito interessante mesmo. E tem várias medalhinhas. Ali na igreja de Santo Antônio, todas as coisas que vende ali são de muita qualidade. Realmente vale a pena você ir e tirar um tempinho para estar ali na lojinha dentro da igreja de Santo Antônio. Então, Santo Antônio é realmente uma referência em Lisboa, é um santo que é extremamente venerado no nosso país, a devoção a Santo Antônio é muito forte no nosso país, e está lá, está em casa, está na igreja de Santo Antônio, que além de ser muito acolhedora, é uma igreja que você tem muita, muita coisa ali que lhe leva a rezar, que lhe leva a estar com o nosso Senhor. Então, vale muito a pena. A cidade de Lisboa em si é muito bom estar lá. Geralmente a obra de Maria coloca você no ônibus e vai contando a história de Lisboa, que se confunde com a história do Brasil, que tem uma interligação com a nossa história. Os portugueses que nos ajudaram também na nossa colonização, não só eles, mas também outros países, e também tivemos várias influências. Mas os portugueses ali, de certa forma, se confundem com a história do Brasil, ou o Brasil se confunde com a história de Portugal. E dali você vai passeando naquelas ruas, ruas até de pedra. E uma curiosidade é um bondinho que tem lá, que passa ligeiro. Menino, ele é alimentado pela energia, tem um trilhozinho no meio da rua. E eu vou dizer uma coisa. Eu tenho até um vídeo, meu pai. Se você estiver no meio da rua, na hora que aquele bondinho passar, já era. É impressionante. É um bondinho de ferro, que você pode passear pelas ruas de Lisboa. Porque Lisboa, por ter muita ladeira, só esse bondinho, em alguns lugares, ele consegue chegar para você visitar e ter a oportunidade de ir. Então, como eu já falei, além disso, você ali vai conseguir visitar o pastel de Belém, a Torre de Belém. O pastel de Belém, Guto, como que é? Não, aí você tem que provar. Mas é um pastel de nata. Eu gostei. Achei um pouco o ovo, o gosto de ovo um pouco acentuado, que eu não gosto muito. Mas é um pastel delicioso. Você põe uma canelazinha quentinha. É realmente sensacional. Tá certo? Então, Santo Antônio, em Lisboa, faz parte também de um dos roteiros da obra de Maria. E que eu tive a experiência de estar por lá. Foi realmente uma experiência linda. Algo sensacional vivenciar aquele momento com Santo Antônio. Eu cantei lá na missa, né? E tive a oportunidade de cantar com a minha esposa. Foi um momento marcante para todos nós. E lindo, né? Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Já diz o responsório de Santo Antônio, que eu sempre escutei muito aqui em Juazeiro, nos franciscanos. E quando eu olhei ali, que eu cantei, se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Foi lindo. Com experiência linda, Santo Antônio possa rogar por nós. Entre em contato com a obra de Maria, marque logo a sua viagem. Tá bom? Digo, olha, eu tô vendo lá, eu guto falando das viagens, eu quero ir também. Ou então escolha um outro roteiro, uma outra oportunidade. Mas leve em conta a possibilidade de você estar em uma das peregrinações da obra de Maria. Tá aqui todos os dados. E até o próximo Santo Flow Mundo aqui pra você. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.